No primeiro dia de seminário de resíduos sólidos e logística reversa, reuniu dezenas de pessoas e palestrantes nacionais para somar ideias para o fim dos lixões a céu aberto. O termo de cooperação firmado entre o Ministério Público do Piauí, Tribunal de Contas do Estado e o Governo do Piauí completou um ano para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A proposta inicial desse projeto, feita da ofícia governadora Regina Souza, que no ano passado nos propôs que a gente fizesse um trabalho junto aos municípios para o fechamento dos lixões e quando nós fomos identificar todo esse trabalho, era um trabalho realmente bem árduo e nós propomos uma parceria com o Ministério Público e Tribunal de Contas. E daí, no ano passado, nós constituímos um GT para tratar desse assunto, que é um assunto muito sério, que é com relação ao saneamento básico. Além da responsabilidade compartilhada em relação à gestão dos resíduos sólidos, um dos principais temas a ser tratado aqui é a questão da logística reversa, que é exatamente aquela obrigação, é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que consiste na obrigação de todos os fabricantes, importadores, comerciantes e até usuários de devolverem as embalagens de qualquer produto que é consumido. Hoje, o Piauí conta com mais de 90% dos municípios com lixões a céu aberto. A promotora Áurea Madruga explica da importância da realização de eventos como esse em prol da conservação do meio ambiente. A questão do meio ambiente e o Ministério Público é uma atuação conjunta há bastante tempo. Desde a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, trouxe a obrigação do Ministério Público a atuar na defesa do meio ambiente, desde 81, antes mesmo, na nossa Constituição Federal. Então, ele vem trabalhando, vem atuando nesse sentido, mas o que nós vimos era que a necessidade de uma atuação conjunta. Então, há um ano, foi assinado um termo de cooperação entre essas três instituições, no Palácio de Karnak, pelo promotor, pelo doutor Cleandro, procurador de Justiça, pelo então governador e também pela doutora Lilian Martins. E esse grupo de trabalho vem se reunindo desde então, apresentando números, buscando dados, informações, se reunindo com outros estados, para ver como aqueles estados foram avançando nesses números de solucionar o fim dos lixões, para que a gente pudesse replicar no nosso estado. O seminário tem como principal objetivo entender a atual situação dos municípios, discutir alternativas e apresentar soluções para melhorar também as condições de trabalho dos catadores, através da Logística Reversa, que é uma parceria entre empresas que dão incentivos financeiros para o trabalho de reciclagem. Um seminário como esse, ele é de suma importância, porque ele começa a dar visibilidade para o trabalho dos catadores, esses agentes ambientais que vivem numa invisibilidade muito grande, e o trabalho dos catadores, a partir do princípio, de um dos princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela orienta essa construção coletiva, esse trabalho coletivo e essa inclusão dos catadores dentro desse processo, em aliança com a educação ambiental, porque é muito importante esse trabalho. A Logística Reversa nada mais é do que a obrigação dos geradores, ou seja, da indústria que cria esses produtos que são retirados, em grande maioria, a matéria-prima da natureza, e aí, com o princípio básico da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, exige que o gerador dê um destino final adequado, a ideia de um seminário como esse é poder propor alianças, e dentro dessas alianças a gente acredita que é fundamental a inclusão dos catadores. Existem vários instrumentos para que se consiga atingir esse objetivo final, que é o fim dos lixões. A gente sabe que dentro desses lixões existem pessoas que estão trabalhando lá dentro, são os catadores de materiais, de resíduos sólidos. Então, essas pessoas hoje realmente trabalham numa situação um pouco degradante, condições precárias de trabalho. Então, nós temos que dar condições econômicas e financeiras adequadas, toda uma estruturação para que esse pessoal possa trabalhar de maneira digna. O evento, que terá dois dias de discussões na busca de soluções para o fim dos lixões a céu aberto, encerrará amanhã, dia 2 de dezembro. Nesse último dia, o evento terá como público-alvo prefeitos e técnicos municipais. Esse grupo de trabalho também verificou a necessidade de ser feito um estudo onde eram possíveis soluções para construções de aterros sanitários, construções de unidades de transbordo. Então, esse plano vai ser apresentado amanhã aos gestores municipais, buscando conjuntamente, é uma atuação onde nós vimos que houve prosperidade, onde vimos que houve solução. Não foi o Ministério Público sozinho, não foi uma Secretaria de Governo sozinho, não foi um prefeito sozinho. Foi justamente os órgãos irmanados, conjuntos, para que essa solução viesse.